Oi gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira, vou fazer um vlog com vocês mostrando a minha vizinhança, como é, que área que eu moro, o bairro, a cidade, a área, enfim. Eu tô indo do DMV pra renovar minha placa, na verdade pra transferir meu carro pra cá, né? Que meu carro ainda tá com a placa da Flórida, então eu tenho que transferir pra cá. Minha carteira de motorista já chegou, então vou lá resolver isso e na volta eu vou mostrando pra vocês como que é por aqui. É super, super bonitinho, aqui é uma área bem residencial, como eu já falei outras vezes. Não vai ter comércio por aqui, só de carro mesmo, porque o comércio mais perto que fica aqui fica uns 5 minutos de carro. Até dá pra ir a pé, mas nesse calor não vai rolar. Então eu vou mostrar pra vocês aqui ao redor mesmo. Vou trocar de roupa pra poder ir lá no DMV e vocês me acompanham. Acabei de chegar, é o mesmo lugar que eu vim tirar a carteira, a carteira é ali e a placa do carro é aqui. Quer dizer, eu acho, né? Eu só espero não estar no lugar errado, mas eu acho que é aqui mesmo. Pronto, gente, fui lá, paguei. Depois eu vou fazer um vídeo, até porque eu nem sei agora. Mas eu vou fazer um vídeo explicando como que é a questão de registrar carro aqui em Utah, porque é diferente da Flórida. Olha a minha carteira aqui jogada, vamos guardar a carteira, porque se você perder, você tá ferrada. Vou fazer um vídeo também sobre carteira de motorista, valores, o que precisa fazer, os documentos, o que precisa, quanto tempo demora pra chegar, essas coisas assim. Deixa eu guardar a minha aqui, porque eu sou mestre em perder coisas. Enfim, eu tenho que fazer um negócio no carro, porque eu não sei o que é. A mulher falou, mas quem disse que eu entendi. É tipo um teste que eu tenho que fazer no carro, eu acho, por causa de alguma coisa da neve. Ai, grudei o negócio. Que bagunça que eu tô fazendo. Enfim, é alguma coisa da neve. Então eles me deram só uma coisa temporária, porque eu tenho um prazo pra fazer esse negócio, voltar aqui e poder pegar minha placa. Então eles me deram uma placa de papel, que eu vou colar aqui no vidro de trás. Eu vou ter que voltar aqui de novo, vou ter que fazer esse negócio, voltar aqui. Ó Deus, ó Deus. Acho que eu vou aproveitar que eu tô já arrumando essas coisas de carro, vou dar uma... Deixa eu fechar aqui que o moço do lado tá saindo. Vou dar uma geral nesse carro, porque eu não lavo esse carro desde que eu vim da Flórida. Ele tá imundo, imundo. Acho que eu vou passar no Lava Jato. Levo vocês comigo. Enquanto isso, deixa eu colar essa placa. A moça me falou que eu vou colocar aqui no vidro de trás, no lado do motorista. Então, desse lado aqui... Agora a minha dúvida é... Será que eu tenho que deixar minha placa da Flórida? Enquanto eu tiver com essa de papel? Ou será que eu tenho que tirar a placa da Flórida e ficar só com essa de papel? Eu não sei. Eu nem tenho como tirar a placa da Flórida. Agora. Não tem nenhuma chave de fenda aqui. Chave de fenda não, chave Philips. Ou será que é chave... Ah, eu não sei. Não sei nem a diferença. Bom, então agora eu tenho que andar com esse documento aqui. Que vale até dia 16 do 9. Um mês. Tenho um mês pra resolver isso. Enfim. É isso. Cheguei. Meu vidro tá tão sujo que agora eu vou enxergar o negócio, gente. Calma. Vim aqui na maquininha. Aí eu escolho qual que eu quero. Só que eu tô muito longe, né? Quanto? Calma, calma. Ah, básicos custa 6, Supreme. Supreme? Supreme? Como é que eu falo Supreme em português, gente? Não acho que nem tem, né? Enfim. Basic 6, Supreme 7, Old Mate 8 e Gold 10. Tô na dúvida. Não sei nem a diferença entre um e outro. Meu carro tá tão sujo que eu acho que eu vou no... No Old Mate. Vai. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Vai, 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 vai. Tô se fazendo certo. Não sei, gente. Eu tenho que ir mais pra frente? Alguém me ensina? Acho que é aqui que eu tenho que parar. Acendeu a luz vermelha. Parei. Eu já vim lavar carro com... Como, né? Passageira. Mas como motorista... É a primeira vez. Tô meio perdida. Tá lavando. Gente! É colorido! Ai, meu Deus! Que máximo! Agora eu vim aqui nessa maquininha que tem um aspirador. E aspirei meu carro. Está alipinho. Está alipinho. Ai, eu esqueci de colocar esse tapete. Pronto. Agora sim. Tempinho. Gente, eu achei o meu documento que estava perdido. Eu fui aspirar debaixo do banco. Meu documento estava lá. Debaixo do banco, gente. Eu procurando isso daqui. Igual uma louca. Não achava de jeito nenhum. Graças a Deus. Tá vendo? Tá vendo? Limpar o carro às vezes é útil. Eu nunca limpo. O meu carro sempre fica muito sujo. Por dentro até que não muito. Mas por fora ele fica imundo. Porque eu não lavo. Bom, gente. Cheguei perto de casa. Eu vou mostrar para vocês. De carro. Porque de carro eu acho que vou conseguir mostrar mais coisas do que a pé. A pé eu não vou conseguir andar tanto, né? Então, esse é meu bairro. E é muito lindo aqui. É cheio de townhouse. Que são essas casinhas assim, ó. Geminadas. E... De dois andares. Tem uma vista maravilhosa para as montanhas. Nem sempre a gente consegue ver as montanhas direito. Porque às vezes o... O ar aqui é muito poluído. E tem muita terra. Que é muito... É muito seco. Então, tem muita poeira. Não dá para a gente ver. Tem vezes que não dá para enxergar nada. Hoje até que tá bom, ó. Dá para ver. E aí é cheio dessas casinhas. Como eu disse, é residencial. Então... Você não vai ver nenhuma lojinha aqui. Nenhum... Supermercado, padaria. Nada. Não tem nada, gente. Só casas mesmo. Tem o Walmart que fica cinco minutos de carro. Mas para andar a pé é só casa. Aqui já são casas... Independentes, tá vendo? São casas separadinhas essas. Olha que coisa mais linda, gente. Eu sou apaixonada com as casas daqui. Aí ali embaixo tem um... Eles estão construindo ali. Acho que é uma escola. E do lado de cá tem esse lote gigante. Que é um buraco. Que acho que eles vão construir um condomínio aqui no meio. Tem um parquinho ali para as crianças. Tem mais casinhas. E ali... Olha a vista, gente. Olha a vista. Tem uma ali que tem uma portinha amarela. Aquela ali, ó. Bem da esquina. Que coisa mais fofinha. Muito lindinha. E ali que eles estão construindo a escola. Tá vendo? Bem ali, ó. São todas muito parecidas. Acho que eles têm umas oito plantas de casa. E aí eles vão só reproduzindo essas oito plantas. O que diferencia é a quantidade de quartos, de banheiros. A grande maioria tem porão, né? O basement. Aquela ali é bem grandona, ó. Essa. Essa. Mas fora isso, gente. Tudo muito, muito igual. Com as bandeirinha dos Estados Unidos. Olha essa que linda. A garagem que eles geralmente não usam para guardar carro. Eles usam como depósito de tranqueira. Deixa eu estacionar aqui que tem um carro vindo atrás de mim. Sempre com esse jardim na frente. Que quem cuida é o condomínio, né? Paga uma taxa de condomínio. E aí eles cuidam da grama e tal. E aí todo passeio tem essa gramazinha. Vou passar com vocês. Perto de uma casa que tá construindo. É pra cá. As casas são todas de madeira. Eu até fiz uns stories dentro de uma casa que tava em construção. Essa aqui também tem porta amarelinha. Eu fiz uns stories numa casa. Depois eu vou fazer um vídeo lá. Entrando na casa. Mostrando pra vocês como que é a construção aqui. Que eu sei que muita gente que me segue é da área de arquitetura, engenharia. E tem curiosidade de saber como é. Eu também tenho, inclusive. Por isso que eu entrei. Olha, ali eles estão construindo um condomínio. Tá vendo? Tipo apartamentozinhos. Eu já até me perdi. Não sei nem que rua que eu tô mais. Ali também tem uns apartamentos. Ó, uma curiosidade é que o correio deixa as correspondências aqui, ó. De todas essas casas. Fica tudo junto aqui. Eles não colocam... Eles não tem as... As... Caixinhas de correio. Como normalmente tem. E vocês estão vendo a quantidade de... Girassol que tem? Gente, tem muito girassol aqui. Tem muito. Eles nascem em todo canto. Essa foi a casa que eu entrei. E quando eu entrei ela ainda tava toda só de madeira por fora. Não tinha esse revestimento, esse acabamento. Não, na verdade isso aí é só um... Parece uma manta térmica que eles estão colocando. Sei lá. Tava toda de madeira. Madeira crua. Agora eles já avançaram um pouquinho, ó. Já terminaram o acabamento das janelas. Que não tinha quando eu entrei. E faz tipo duas semanas. Eles são muito rápidos pra construir aqui. Então depois eu vou entrar nessa casa. E vou fazer um vídeo lá pra vocês. Me falem se vocês querem, né? Esse vídeo dentro da casa. Eu acho que seria interessante. É interessante entrar. Ver como que tá lá dentro. Eu não sei em qual estágio eles estão agora. Mas... Acho que não mudou por dentro. Acho que não mudou muita coisa desde que eu fui lá, não. Quando eu fui tava só madeira. Só. Não tinha mais nada. Mas nada. Quem me segue no Instagram viu o jeito que tava. E quem não me segue, me siga. Por favor. Tá bom? Gente, olha que charme essa partezinha com essas pedrinhas aqui. Olha que coisa mais linda. É muito linda esse lugar, meu Deus. Olha só. As casinhazinhas. Ali tem a piscina do condomínio. Aqui tem a parte de trás das casinhas. Muito bonitinho. Olha só. Que coisa fofa. Achei o que eu queria mostrar. São aqueles condomínios. Tá vendo? Que tá construindo. A casa que eu fui tava daquele jeito. Agora não tá mais. Mas tava daquele jeito ali. Bom, gente. Então é isso. Eu tô morrendo de fome. Eu não almocei até agora. São 5 horas da tarde. Eu não almocei. Vou pra casa. Tô do lado de casa já. Mora na rua de cima. E... E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês. Deixa o seu like se você gostou. Se você não gostou. Não tem problema não. Deixa deslike. Deixa o seu comentário. E se inscreve aqui no canal. E... Nos vemos nos próximos vídeos.